E aqueles casos que suscitam muitas dúvidas em astrologia, por exemplo, quando você conhece uma pessoa que é do signo de gêmeos, a pessoa é super quieta, e aí tudo que você leu sobre gêmeos até hoje diz que gêmeos é comunicativo, falante, que tem o dom da palavra, aí você fala, como é que pode? Será que então a astrologia não funciona? Eu passei por tudo isso, aliás, eu tive muito ceticismo inicialmente em relação à astrologia, até brinco com os meus alunos que se passou pelo meu crivo, você pode ficar tranquilo que vai passar pelo teu, com certeza. Mas antes, deixa eu me apresentar, meu nome é Márcia Ferreira, eu dou aula de astrologia há muitos anos, eu sigo uma linha dentro da astrologia que se chama Astrologia Psicológica, que é a mesma astrologia que você conhece, mas é acrescentada de uma visão da psicologia, onde a gente procura entender o que acontece na psicodinâmica da pessoa, o que está dentro da pessoa, o que está acontecendo, tá? Bem, então, o que é importante no signo de gêmeos é a gente pensar nesse núcleo arquetípico, o núcleo arquetípico é um conjunto de psicodinâmicas que se traduz em Astrologia pelos signos. Nesse núcleo arquetípico de gêmeos, o que é importante é o trazer e levar informação, isso é fundamental para saciar as necessidades básicas de gêmeos, independente da pessoa ser falante ou não, porque ela vai poder, por exemplo, ser um escritor, onde ela comunica, ela traz e leva informação, ela transmite a informação da mesma maneira, ou ela pode ser um jornalista que transmite as matérias, as notícias, mas na vida social, a pessoa é bem quieta, pode acontecer também, ou pode dar aulas, por exemplo, transmitir conhecimentos, mas essa curiosidade, essa busca incessante de conhecimento, essa necessidade de o que aprender ou transmitir é fundamental em gêmeos. Veja, gêmeos na Astrologia é regido pelo Mercúrio, né? Por Mercúrio, e que é o Hermes na mitologia grega, que é aquele que tem asinha nos pés, o alado, que faz a comunicação entre todos os mundos. E veja, ele já é um signo onde a estação está começando a mudar, tá? Primeiro o signo dessa trilogia é o Ares, depois Touro, e no gêmeos já começa a haver uma mudança para o signo de Câncer, onde vai se mudar a estação do ano, né? Aqui sendo o inverno e no hemisfério norte o verão. Então, gêmeos também tem essa conotação de mudança, de adaptabilidade com mudanças, né? Então, são pessoas realmente muito adaptáveis, muitas vezes, e até, factualmente, acaba acontecendo, pessoas que mudam muito, mudam de vida ou de casa, né? Sempre buscando muitos conhecimentos, as novidades, sempre muito curiosas, tá? Para saciar essa sede de conhecimento que eles trazem dentro de si. É mais ou menos isso, quer dizer, a pessoa pode ser quieta da mesma maneira. E se você gostou, e se você quiser seguir o nosso canal do YouTube, seria um bom incentivo para a gente estar aqui sempre esclarecendo essas dúvidas aí em astrologia, tá? Um grande beijo para você!